Olá! Esses dias atrás eu estava refletindo, se eu pudesse voltar no tempo e conversar comigo mesmo quando eu tinha 20 anos, quais seriam os três conselhos que eu me daria? Pois bem, é sobre isso que eu quero compartilhar com você no vídeo de hoje, porque eu refleti bastante. E não é que eu não tenha escutado esses conselhos, porque de alguma forma as pessoas tentaram me dizer isso. É que eu simplesmente não as ouvia, eu não as entendia, ou simplesmente pela minha idade eu não conseguia compreender e me apropriar daquelas informações. Mas hoje, olhando para o passado, se eu pudesse sentar comigo na mesa de um café, bater um papo, eu daria três conselhos. O primeiro deles é o seguinte, a sua vida acontece a partir de você e não para você. E explicaria para mim mesmo da seguinte forma, tudo que você quiser realizar, tudo que você quiser viver, acontece do seu interior. A forma como você reage àquilo que está acontecendo, a forma como você se sente, é uma criação sua, uma criação interna. E a partir daí é que você pode construir imagens na sua mente, fazer perguntas, construir projetos, iniciar coisas, realizar coisas, ou seja, a ação vem da forma como você está se sentindo naquele momento. Eu ajudaria o Gilberto, de 20 anos, a perceber o seguinte, a tua vida vai acontecer a partir do seu interior. Não só o que você vai realizar no mundo exterior, mas a forma como você vai se sentir e experienciar internamente aquilo que estiver acontecendo na sua vida. Olhe para dentro, aprenda sobre a sua engenharia interior, aprenda a manejar bem esse equipamento maravilhoso que é o seu corpo, para que você possa construir as condições adequadas para estar se sentindo bem e ao mesmo tempo realizando os seus sonhos. O segundo conselho que eu me daria é o seguinte, pense em longo prazo. Quando eu olho para o passado, eu queria resolver tudo em um ano, dois anos. Sabe aquele negócio de escrever as metas no final do ano, os objetivos que se quer? Eu acho muito engraçado, porque quando eu olho os meus objetivos do passado, eu queria realizar tantas coisas naquele primeiro ano que eram impossíveis. Eu já queria ficar milionário, já queria viajar pelo mundo, já queria ter realizado vários trabalhos, já queria escrever livro. E na verdade eu não tinha experiência, eu não conhecia o passo a passo, eu não considerava o processo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu ajudaria o Gilberto a enxergar o seguinte, olha, existe um processo, existe um passo a passo. Se você quer ter aquele carro, primeiro você tem que ter uma bicicleta, da bicicleta, quem sabe você tem uma moto, de uma moto você tem um carro mais barato, daquele carro mais simples, até que você vai chegar naquele carro, mas é um processo e pode levar 10 anos. E o que eu percebi foi o seguinte, que tudo aquilo que eu sonhava, que eu queria para um ano, eu acabei realizando todos os sonhos. Mas num período de 10, 20 anos. Alguns eu realizei ao longo de 10 anos e outros realizei ao longo depois com 20 anos. Pensar em uma maratona e não numa corrida de 100 metros, considerar a vida um processo que você vai construindo, colocando um tijolinho a cada dia. Isso teria colocado talvez mais serenidade, diminuído a ansiedade e me tornado talvez mais leve nessa jornada que eu acabei construindo até aqui. O terceiro conselho que eu me daria, se eu pudesse voltar aos 20 anos e conversar com o Gilberto, é o seguinte. Cara, não existe fracasso, só aprendizado. Na hora que você fracassar, na hora que você fizer alguma coisa que não dê certo, na hora que você for demitido, na hora que de repente você brigou com alguém, na hora que o relacionamento não funcionou, na hora que você fez uma abordagem que não conseguiu atingir o seu objetivo, você vai sentir raiva, você vai ficar triste ou você vai sentir medo, ou seja, são respostas naturais do organismo quando essas coisas estiverem acontecendo. Mas busque o aprendizado o mais rápido possível. O que você aprende a partir dessa experiência? O que você vai fazer de diferente nas próximas oportunidades? Porque na hora que surge o aprendizado, vai surgir a condição de você celebrar o aprendizado. Você não vai celebrar o que aconteceu, mas você aprende a celebrar o aprendizado. E celebrar o aprendizado diante das situações de adversidade traz uma incrível leveza na jornada. Estes são os três conselhos que eu me daria se eu pudesse voltar aos 20 anos e conversar comigo mesmo novamente. Espero aqui quarta-feira que vem com uma nova reflexão. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.